Bom gente, estamos aqui com a doutora Simone Martinelli, nós vamos falar com ela, ela é especialista em dor e ortopedista. E nós vamos falar de um assunto que estamos gravando sobre o joelho. Ter um tratamento não invasivo para melhorar a dor do joelho, principalmente para quem já passou por fisioterapia, já tomou algum tipo de medicamento e não resolveu. A doutora Simone vai estar falando para nós. Seja bem-vinda, doutora Simone. Obrigada. Esse ano, na verdade, a gente vai abordar mais essa parte de dor, dor nas articulações e os tratamentos hoje da medicina intervencionista, que é uma medicina onde a gente tenta, antes de pensar em uma cirurgia mais complexa, em uma prótese, em uma artrodese, fazer procedimentos onde o paciente tem um alividador, indo para o centro cirúrgico, fazendo uma sedação e a gente consegue fazer remédios, ácido alurônico, corticóide, as variadas articulações. Nesse primeiro momento, nós estamos falando dos joelhos, né? Sim, exatamente. A gente gravou duas reportagens aí falando do ácido alurônico, na radiofrequência refrigerada do joelho, que são coisas que a gente tem hoje para fazer de ótima resposta. Os pacientes melhoram muito, conseguem fazer e no outro dia está trabalhando, né? Porque não tem corte, né? É isso. A gente utiliza as agulhas e os eletrodos para poder fazer os procedimentos. Assim, para as pessoas entenderem, é mais ou menos parecido com acupuntura, que tem agulha ou não tem nada a ver? Não, são princípios completamente diferentes, tá? Mas é feito em centro cirúrgico? Sim. Hoje eu uso a estrutura do centro cirúrgico, isso é uma estrutura segura, limpa, né? No meu consultório a gente faz a parte de clínica, né? Conservar a dor, o paciente vem, faz o primeiro momento, mas os procedimentos no centro cirúrgico. E não é só joelho, né, doutora Simone? Nós estamos falando especificamente disso, mas nós vamos fazer uma série sobre isso, sobre filtrações em várias regiões do nosso corpo, não é isso? Vamos, vamos abordar a questão da coluna, ombro, quadril. Hoje a gente tem várias possibilidades. Então, gente, olha, a doutora Simone Martinelli é especialista em dor e realmente ninguém quer viver com dor, doutora Simone. Então é possível, é possível a gente melhorar, não é possível? Sempre. Sempre. Nós vamos ajudar as pessoas nisso. Claro, e às vezes tem necessidade de uma cirurgia. Sim. Quando chega a hora certa, os tratamentos falharem, a cirurgia tem a sua indicação. Tem, claro, mas assim, e tem tratamentos bons antes também, né, doutora Simone? Então, gente, um grande abraço, muito obrigada, doutora Simone. É isso aí, nós vamos estar fazendo essa série sobre dor. Muito legal, amei. Um abraço. Até.